Para você que tem moto de até 170 cilindradas, quero te dar uma boa notícia. Como senador, eu aprovei a lei que permite o Estado isentar o imposto dessa moto, o IPVA. Como governador, eu irei acabar com esse imposto. Pode ter certeza, eu sou formado em administração. O problema não é o dinheiro, é a coragem de acabar com os privilégios e fazer o que tem que ser feito. Cuidado do nosso trabalhador. O Everton. Governador 12. Governador 12.